Bom, agora nós temos um outro assunto também que é em relação à poda drástica que está acontecendo aqui em Erechim. E aí a Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está alertando os moradores para não fazer a poda drástica, que além de prejudicar o meio ambiente, pode gerar multa também para quem fizer. A informação que nós temos, olha só, você vai ver uma foto aí na sua tela, que ilustra como não pode fazer essa poda. É que, com a chegada dos meses mais frios do ano, percebe-se um aumento gradativo das podas nas árvores. Entretanto, o que está constatando é a mutilação de arborização. O secretário de meio ambiente aqui de Erechim, Cristiano Moreira, informa que a poda não é proibida, mas ela deve ser feita de forma a preservar a vida do vegetal, aliando técnica específica, o que não acontece quando se faz a chamada poda drástica ou a mutilação dos vegetais. Poda drástica é quando são retirados mais de 50% das folhas, que com o passar do tempo causa a morte do vegetal por apodrecimento da raiz e ainda diversos problemas no equilíbrio, estrutura e a saúde das plantas. A poda drástica é infração ambiental, é prevista em lei municipal, onde fica vedada a poda ou excessiva de arborização que afete o desenvolvimento natural do vegetal. Nos casos em que forem constatadas podas drásticas, o responsável da infração será notificado e deverá doar 15 mudas de árvores nativas com porte mínimo de 50 centímetros de altura da parte aérea como forma de reposição florestal no município. Em caso de não cumprimento, será aplicada aí uma multa.